A gente se ferra. Acorda duas horas da manhã pra ouvir isso aqui, ó. Ó, a musiquinha. Ó. 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 Olha. Olha isso, mano. Ai, as mulheres correram pra ajudar ele. Com certeza. Com certeza. Vou tirar minha meia pra poder o pé encostar na areia. A água vai lavando. Depois eu bater na água. Fala, galera. Bom dia. Bom dia. Começando aí o dia. Mais uma pescaria, graças a Deus. Um lugar desse maravilhoso. É... A última pescaria foi a estreia do Raptor na Core Sky. Tive muita sorte, muita ação, muito peixe. Vamos ver se hoje repete o processo, né? A previsão hoje tá boa. Bora lá. Vamos ver se a gente consegue pegar um peixinho. Beleza? Falou, galera. Bora lá. O Baldi se rendendo o peixe. No fundo, no fundo, ele sabe que é melhor. Olha o tamanho do chanel, cara. Bonito ainda, bicho. Caraca, ele vai pegar no fly. No fly não pega, né? Levanta ele aí, maluco. É, calma. Ó, bonito chanel, cara. Belo chanel. Aê, moleque. Pera aí, pausa aí que eu vou... congelar depois. Faz uma cara de mal, assim. Aê, maluco, parabéns. Primeiro peixe do dia. No peixe vai ser chorado. Vou mandar agora no grupo. Olha o Mija aí. Não, Mija. Vai, Mija. Ai, cara. O bicho é foda. É da hora, né? Cara, a gente se ferra. Acorda duas horas da manhã pra ouvir isso aqui, ó. A musiquinha? Ó, a musiquinha. Ó, ó, ó. Olha. Olha. Olha isso, mano. Nossa, cara. Vale cada segundo. Ele vai brotar. Ele vai brotar. Ele vai brotar, ele vai brotar. Vem, menino. Vem, menino. Tá na mão, moleque! Pode falar palavrão, né? Mas dá vontade. Nossa, cara. Olha o tamanho do charel, galera. Olha. Olha o tamanho do charel, galera. Olha a isquinha. Dentro da isquinha. Folográfico de um lado, ó. Ah, meu Deus do céu, cara. Tá com dente esse charel, né, cara? Meu, que charel da hora, cara. Nossa senhora. Nossa senhora. Minha mulher andou mexendo nas minhas coisas aqui, ó. Sumiu, boga. Caramba, como é que eu vou mostrar ele pra vocês? Ah, Dona Josi, Dona Josi. Vou meter a mão na boca mesmo, cara. Pô, o dente é muito grande, cara. Eu vou encostar em algum amigo lá e pegar o boga com eles, tá? Eu já gravo aí. Vou pôr a mão na boca de peixe aí. Ó, eu ponho, mas olha esses dentes aqui, ó. Não dá, ó. Esse dente aqui não dá. Olha lá, galera. Tem vinte, tem uns quarenta e poucos, não tem? Uns quarenta e dois, quarenta? Não tem. Cara de mal, senhor. Junta aqui, cara de mal. Cara de mal. Tá gravado. Tá gravado. Voa até mel, Dodo. Ô, joga na caixa aí. Olha, o Valdir arregaçando aqui, mas tudo no bait, hein? Pera aí, deixa eu passar do seu lado aí. Olha lá, olha lá. Olha lá. Nossa, esse é bonitão, cara. Não é maior, mas... Mostra aqui, velho. Aí. Show, maluco. Cara, eu vou... Paula acaba de engatar. Eu vou ir pelo lado esquerdo pra não ficar de frente, pessoal. Sério, cara. Mostra aí, maluco. Pera aí, você tem que dar um gritinho clássico. Não, pera aí. De novo, agora de novo. Nossa, o tamanho, cara. Esse é o clássico. Olha lá, o Valdir engatou lá. Mais um, pera aí. Deixa eu gravar o Paula aqui. Que no último vídeo ele nem apareceu. Nem apareci, peguei mais peixe que todo mundo. Apareceu só o gritinho. Só o... Uh! Cara, bom. Quem gostou foi o Claudione. Esse grito aí. Ele já fez até memezinho, né? É. Cara, bonito, hein? Não põe a mão não que tem dente. Opa, que dente. Olha, mostra pra tirar uma foto. Mostra aqui. E manda um recado pro Claudione. Chupa Claudione, seu frouxo. Vem pescar. Uh! Boa, brabo. Show, maluco. Parabéns. Valeu. Olha que show, cara. Manda um recado pro Claudione, hein? Aí, Claudione. Chupa! Uh! Aí, galera. O Junior, ó. Mais um enxarel já, né, cara? Aí, rapaziada. Como é que é o gritinho? Uh! Chupa Claudione! Aí, moleque! Cara, mais um. Achei de fecheiro aqui embaixo, hein? É bicuda esse, a gente acredita, né? É, é. Mas não tem trabalho, cara. Ah! É igual o Midian Meteiro. Ah, o meu não é bicuda, não, pô. O meu é xarel. É igual o Midian Meteiro. É o sanfonia casado. Aí, é xarel, cara. É o Longe ou não tem? Tá, é bom, mas não é igual o outro, não. Mas é bom. Ô Midian, tô sanfonado e acabou o morro. E aí, isquinha de novo, MC, ó. Mesma isquinha, ó. Nossa, machucou. Tá vendo? Não furou, mas machucou. Ai, garoto! Au! Meu, que loucura essa pescadinha, cara. Que loucura! Não consegui parar pra beber água ainda, cara. É um arremesso e um peixe, praticamente. Você pegou lá? Claro! Um arremesso e um peixe, praticamente. Olha isso, cara. Meu, que delícia, cara. Que briga boa, né? Olha, molinete milzinho, cara. Nossa, mais da hora. Nossa senhora. Só não vou dizer que a vara é ultra-large, porque é 20 libras. Deixa eu dar uma descansada aqui no peixe bom. Não vai vir tão cedo. Não vai vir tão cedo. Tem que ter calma nessas horas. Tem que ter calma. Igual aquele xarelzão lá. Provavelmente é outro xarelzão. É, que botes xarelzão. Que xarelzão é? Ah, é outro daquele, cara. Cunha! Uuuuh! Auuuh! Tá aí, galera. Cara, acho que é um carapau verdadeiro. Não, xarelzão. Nossa, esse machucou. Aê, galera. Mais um pacote. Aê, galera. Não queria ter coragem de pôr a mão na boca desses bichos aqui. Mas não dá. Porque tem muito dente. O dente dele é grande, cara. Mas, ó. Aê. Não dá pra pôr a mão na boca. Minha mulher, Josi. Valeu, Josi. Obrigado. Tirou o alicate boga, né? E tá bom. Como que tá sendo aqui, pessoal? A gente vai no sonar. A gente sabe que o peixe tá nessa região aqui. A gente vai no sonar até achar a região do peixe. A gente acha que o sonar aqui tá batendo o peixe. Só a região. O peixe tá bem ativo. Tem bastante peixe. Pra falar a verdade, uma das melhores pescarias que eu já fiz na minha vida. Todo mundo na pegadeira. Todo mundo. Só que o mar aqui não é brincadeira, não, cara. Não dá pra recomendar pra ninguém, não. Se o bicho virar aqui, cara. Só com uma boa reza pra você sair. Então, galera, eu vou fazer igual um amigo nosso. Eu não vou falar o nome dele, mas começa com Dan e termina com Niel. O peixe tomando linha, ó. Ele fica assim, ó. Ele não... Ele não trabalha o peixe. Ele fica só... O peixe tá tomando linha. Eu vou até abrir aqui a carretilha. Vou ler. Ele fica assim, ó. Um abraço, Daniel. Desculpa a brincadeira. Mas, ó. É assim, ó. Você briga o peixe. A hora que ele para de correr, você desce recolhendo, ó. Aí ele briga, você não fica, ó. Você não recolhe na briga dele, ó. Você levanta e desce recolhendo. Levanta e desce recolhendo. Ó o xarel bonito, cara. Ele brigou menos que os outros. Pô, moleque! Uhuuu! 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 Igual o Paulo. Auuuuuuu! Memezinho do Paulo, rapaz. Aí, galera. Só que eu não consigo pôr a mão na boca desses bichos aqui, porque o dente dos bichos tá foda, cara. Olha lá. Olha o tamanho. Show! Tchau! Obrigado! Valdir, mostra! 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 Olha lá! Flyzero com jig, maluco! Olha lá! Defenda-se! Não tem defenda! Não tem defenda! Tá fundo! Tá fundo! Tá fundo! E tá com correnteza, né, cara? Não tem jeito! Fly não tem jeito! Bom, pessoal! Dica importante! Agora o peixe deu uma parada! O vento tá bastante forte aqui! Então eu preciso me alimentar! E manter o meu corpo forte! E nada melhor do que quick com leite! Olha só! É uma bebida muito nutritiva! Muito gostosa! Pra eu ficar forte e ter bastante energia pra poder pedalar num vento forte como esse! Tá bom? Dica do lado! Dica do lado! Leite com quick! Energia que dá gosto! Pera! Só no espirão! O Xilis MC hoje arregaçando! Vai subir! Vamos ver o que quer! Caraca! Não é legal! Não é legal! Pois acho! Pera, pessoal! Pera, pessoal! Pera! Pera, como você vai se averem? Caralho! Não dá pra salvar Caralho! Caralho! Tá bem rapaz! Que peixe da hora, cara! Ah! Ah, cansei, cara! Esse carro com 25 metros por conta Olha lá, galera! Nossa cioba bonito! Esse aqui eu vou levar meu pai Aí pai, sei que você gosta da cioba Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Ei! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu confesso que eu fiquei com medo de perder ele cara, vou mentir não, tava gravando, eu tô sem um boga né, pra quem não sabe, minha mulher escondeu meu boga Eu acho que a frase não ficou muito boa, ela mexia nas minhas coisas e bagunçou minha trilha de pesca, e ao que parece ela não colocou o boga de volta nas minhas coisas, o boga é aquele alicate de contenção do peixe, e eu tô sem poder pegar os peixes na mão cara, esses peixes tendentes, aí eu fui tentar tirar uma foto com alicate, e vocês viram a besteira que eu fiz né, mas eu não desisti e capturei ele de novo, Aí galera, esse eu não vou, ó, tô soltando Ó, pra vida rapaz, vai pra vida rapaz Olha galera, agora o Paulo pegou um peixe, que a gente ainda não tinha pego hoje hein E é gostoso esse peixe hein, carne branca toda Música 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 Música